Fala, tchutchucos e tchutchucas! Está no ar o Jornal do Tchutchuco! Hoje teremos notícias quentinhas, notícias extraordinárias para animar o seu dia ou pelo menos deixar um pouco mais divertido. Então vamos às notícias de hoje para você! Colecionador de brinquedos deixa de colecionar ioiôs. Segundo ele, essa é uma moda que vai e volta. Papai Noel foi multado por estar com o renavã atrasado. Síndico foi condecorado. Segundo os moradores, ele é um profissional com o domínio da sua profissão. Sogra reclama que quando seus filhos vêm visitá-la, o som fica muito mais alto. Isso deve ocorrer porque as ondas sonoras. Gostei dessa também. Cliente de oftalmologista está revoltado. Segundo ele, o profissional só recebe pagamento à vista. Voltamos a qualquer momento com novas notícias para você. Notícias quentinhas, notícias de duplo sentido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e deixe um curtir aí no vídeo. Se inscreva também no canal, porque assim você vai ser um tchutchuco e uma tchutchuca oficial de carteirinha. E ative também todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Estou muito feliz em estar aqui com você e foi um prazer enorme realmente fazer esse vídeo para você. Um forte abraço, um grande beijo. Fique em paz, fique com Deus e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau! Tchau!